O sorteio, tão esperado pelos sambistas, definiu a ordem do desfile das séries Bronze e Prata. São 13 escolas da série Bronze, que desfilam no domingo de Carnaval, e 28 escolas da série Prata, que entram na avenida na segunda e terça de Carnaval. O desfile oficial da Intendente Magalhães começou em 2005. Antes, as escolas desfilavam na avenida Rio Branco, no centro do Rio, e na rua Cardoso de Moraes, em Bom Sucesso. O Carnaval da Intendente é o maior carnaval do Rio de Janeiro, porque ele consegue aglomerar mais de 50 escolas, escolas tradicionais, e mais de um milhão de pessoas passam ali. Então, é um carnaval maravilhoso. Escolas que já passaram pelo sambódromo, escolas grandes, que por algum motivo não tiveram a oportunidade de conseguir continuar, e estão na Intendente lutando ali para conseguir o lugar lá no sambódromo. Então, é maravilhoso. O sorteio, na sede da Superliga, na Zona Norte do Rio, reuniu os presidentes das escolas de samba, o diretor de operações da RioTour, Rafael Bandeira, o diretor da TV Alerj, Luciano Silva, e o chefe de gabinete da presidência da Alerj, Rui Aguiar, representando o presidente André Siciliano. A grande novidade no desfile das escolas ano que vem na Intendente Magalhães será a transmissão ao vivo da festa. Você vai poder acompanhar todos os detalhes aqui na TV Alerj. O canal do povo é agora também o canal do carnaval. É um marco histórico para o carnaval da Intendente Magalhães. Transmissão, a qualidade que tem a TV Alerj, uma transmissão em TV aberta. Então, isso marca, tenho certeza que será um divisor de águas. Vai ser antes e depois dessa transmissão que acontecerá no Carnaval 2022. Em antemão, eu quero agradecer aqui o presidente André Siciliano, que quando nós procuramos ele com esse projeto, ele abraçou de pronto, logo nos deu todo o apoio necessário. Na verdade, vamos disponibilizar o espaço da nossa escola. A gente recebe com muito carinho o nosso presidente da Alerj. Ele é sempre bem-vindo na comunidade da Rocinha. E a gente espera fazer o melhor possível para sair essa assinatura. Veja na ilustração como fica a ordem do desfile do carnaval do ano que vem. No domingo, dia 27 de fevereiro, a Mocidade Unida do Santa Marta abre a festa. E quem fecha o primeiro dia é a Escola Arrastão de Cascadura. Na segunda-feira, dia 28, quem começa o desfile é Arame de Ricardo. E quem fecha o segundo dia é a Flor da Mina do Andaraí. Já na terça-feira de Carnaval, dia 1º de março, quem abre o desfile é a Alegria da Zona Sul. E quem fecha a última a pisar na avenida é a Escola Unidos do Jacarezinho. O desfile da Intendente Magalhães, com transmissão ao vivo pela TV Alerj, é só no ano que vem. Mas no quesito harmonia, os presidentes das escolas já ganharam nota 10.